Olá, eu sou o Benjamin e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. No dia 20 de julho de 2017, na cidade de Palos Verdes, States, próxima a Los Angeles, nos Estados Unidos, por volta das 9 horas da manhã, o corpo do cantor Chester Bennington, vocalista da banda Linkin Park, foi encontrado no andar de cima da sua própria residência por um funcionário do artista. A causa da morte? Suicídio por enforcamento. Possivelmente você já sabia dessas informações, mas que tal voltarmos um pouco no tempo, alguns meses, semanas, dias? Vamos procurar saber um pouco mais sobre a vida dessa lenda do rock e como foram seus últimos momentos. Chester Charles Bennington nasceu em 20 de março de 1976, na cidade de Phoenix, no estado americano do Arizona. Durante a infância, Chester se mudou várias vezes para outras cidades do estado. Porém, aos 11 anos de idade, ele mudou-se com sua mãe para o Texas, depois que seus pais se separaram. Anos mais tarde, Chester revelou em algumas entrevistas que foi abusado sexualmente por um amigo mais velho, quando ele era apenas uma criança. Segundo dizem, a separação de seus pais e esse trauma na infância foram os motivos que impulsionaram a entrada do rapaz no mundo do álcool e drogas. Sem diploma universitário, Chester fez alguns bicos como ator ainda no secundário. Dizem que ele queria ser ator quando ficasse mais velho, mas mal sabia que a fama o pegaria de todo jeito. Para quem ainda não sabe, ele chegou a participar de filmes como Adrenalina 1 e 2, estrelado por Jason Statham, e também em Jogos Mortais, o final, onde foi uma das principais vítimas. Já sua carreira musical teve início quando o cantor aprendeu a tocar piano, seguindo a influência de seu irmão mais velho. Ele foi apresentado a bandas como Led Zeppelin, Rush e The Doors, alguns dos grupos musicais mais famosos de todos os tempos, assim como a banda inglesa de música eletrônica e rock Depeche Mode. Essas, possivelmente, foram as maiores influências na carreira do cantor. Pulando algumas fases do início de sua carreira, em 1999, ele foi apresentado a banda Cheryl, que trocou de nome algumas vezes, chamando-se Hybrid Theory e depois Lincoln Park, em homenagem ao Lincoln Park, um local onde os músicos costumavam se encontrar. A partir daí, creio que você já saiba bastante sobre a carreira de Chester, assim como todo sucesso alcançado pela banda. Porém, como já havia falado, Chester entrou no mundo das drogas bem cedo, tornando-se dependente rapidamente. Um alento a seu vício pode ser visto quando ele se casou com sua primeira esposa, Samantha, quando tinha apenas 20 anos de idade, em 1996. Juntos, eles tiveram um filho chamado Draven Sebastian, nascido em 2002. Com Samantha, ele também teve mais um filho. Porém, a relação dos dois teve fim em 2005. Chester se casou novamente com Talinda Bennington, com quem teve mais três filhos, entre eles as gêmeas Lily e Lila. E, por fim, ele adotou mais uma criança, completando então os seus seis filhos. Durante o período em que foi casado com a primeira esposa, Chester esteve sóbrio e não usou drogas como era comum em seus dias de adolescência, mesmo sofrendo algumas recaídas no início do sucesso da banda. Porém, após a separação, tanto emocionalmente quanto financeiramente, Chester estava destruído. Neste período, segundo ele mesmo conta, passava o dia sob efeito de drogas e, principalmente, álcool. De acordo com Chester, ele vivia sobre o efeito de cerveja, uísque com refrigerante e, às vezes, misturava tudo para dar um efeito ainda mais forte. Para agravar mais ainda, assim como muitos outros dependentes químicos e pessoas que não conseguem controlar o vício, Chester também sofria de depressão. E, nos últimos anos de sua vida, segundo os seus amigos mais próximos, isso também foi algo que o devastou por completo, mesmo ele não deixando claro todos os seus sentimentos. Muito do que Chester escrevia para as suas músicas era baseado em seus sentimentos, muitos deles, que somente o cantor saberia descrever. Um dos maiores sucessos da banda, a música Crawling, procura representar o transtorno em relação à doença que, no caso do cantor, era alimentada pela ingestão de drogas. Em 2016, durante uma entrevista, ele revelou que já havia pensado em cometer suicídio, principalmente por conta dos traumas causados pelos abusos que sofreu durante a infância. Em uma de suas últimas entrevistas, o cantor compartilhou a terrível relação com a depressão e o vício com as drogas e álcool que vinha enfrentando nos últimos meses. Aos 41 anos de idade, ele mesmo caracterizou aquele período como o mais turbulento de sua vida. Voltando aos primeiros anos de sua vida no mundo das drogas, a partir dos 13 anos, Chester usou LSD, cocaína, anfetamina e maconha até os dias de seu primeiro casamento, que, como já disse anteriormente, foi o período em que o cantor esteve mais controlado. Após o lançamento do disco One More Light, em maio de 2017, muitos dos fãs acusaram a banda de terem se vendido ao pop, fazendo referência ao estilo das últimas músicas lançadas. Além disso, outro fator corroborou para a decadência mental do cantor. Como vocês podem imaginar, estamos falando da morte do também cantor e amigo íntimo de Chester, o músico e ex-vocalista da banda South Garden, Chris Cornell. Cornell morreu da mesma forma de Chester. Ele se suicidou por enforcamento. Para nos situarmos em datas, a morte de Cornell foi no dia 18 de maio, um dia antes do lançamento do disco criticado da banda. Inclusive, no funeral de Cornell, Chester canta Hallelujah, emocionando a todos. Sabemos que a depressão atinge cada pessoa de uma maneira. Imagine que Chester já estava sofrendo com problemas pessoais, somado ao impacto da morte do amigo e às discussões em torno do disco. Tudo pode ter piorado internamente, mesmo que não fosse visível para as demais pessoas. Podemos imaginar, então, como foram difíceis os últimos dias de Chester. Não buscando saber como ele se sentia mentalmente, podemos tentar descrever seus últimos dias. Chester, tanto com sua família, quanto com os fãs, por meio dos últimos shows que fez pela banda. Muito do que podemos citar foi dito pelos seus amigos mais próximos. Como, por exemplo, logo após a morte de Cornell, Chester postou em seu Twitter que estava se sentindo muito criativo e que tinha composto seis músicas. Nesta mesma época, ele também disse a um amigo que deviam se unir, pois ainda tinham muita coisa para viver. Durante a última turnê da banda pela Europa, nos meses de junho e julho, Chester parecia estar em sua melhor fase. Jim Digby, diretor de turnês do grupo, revelou que viram Chester mais presente em toda sua história com a banda, que já tinha 15 anos. Segundo ele, Chester estava em sua melhor forma física. Continuando nos últimos relatos sobre ele, o músico Robert DeLeo, baixista da banda Stone Temple Pilots, revelou que trocou diversas mensagens com Chester alguns dias antes dele morrer. As mensagens eram positivas, amorosas e revelavam uma ansiedade pelo futuro por parte de Chester. Na véspera da morte, por exemplo, Chester mandou um e-mail a Matt Sorum, ex-baterista da banda Guns N' Roses, dizendo que queria tocar de novo com a estrela da banda de covers dos dois, Kings of Cows. Mais uma vez, não dando pistas do que iria acontecer. O que muitas pessoas dizem sobre a morte de Chester é que ele realmente não demonstrava estar passando por uma luta interna. Mesmo que, em algumas entrevistas e mensagens, os fãs da banda tenham destacado alguns momentos em que possivelmente o cantor estava pedindo socorro. De fato, os seus últimos dias foram ao lado de sua família, quando estava de férias. No dia 14 de julho de 2017, ele, Mike Shinoda e Joe Han gravaram Carpool Karaokê, juntamente com o ator Ken Jeong. No programa, os integrantes da banda, assim como Chester, aparecem descontraídos, cantando e se divertindo. Inclusive, eles fazem uma brincadeira para alterar o nome da banda para Linkin Park, fazendo alusão à entrada de Ken Jeong para integrar o elenco. Após esse episódio, a banda saiu de férias e Chester foi para o estado do Arizona para visitar a família. Eles estavam passando o verão em sua cabana, curtindo a natureza, como mostra uma foto postada por Talinda no Twitter, logo após a morte do marido. Na legenda, ela diz que pensamentos suicidas já estavam presentes, porém não foram identificados por mais ninguém, além do próprio Chester. Tudo estava indo bem, até que Chester revelou que precisava ir para casa, pois precisava trabalhar. Nesse período, apesar de estarem de férias, a banda se preparava para uma turnê que faria em breve nos Estados Unidos, o que serviu de motivo para que a volta de Chester mais cedo para casa não despertasse desconfiança. Talinda relatou, algum tempo depois, que Chester estava animado e feliz com a nova turnê. Na noite de 19 de julho, segundo sua esposa, ele se despediu dela, dos filhos, e entrou em um avião rumo a Los Angeles, estando em casa por volta das dez e meia da noite. A partir desse momento, somente Chester sabe o que aconteceu. Próximo a seu corpo, foi encontrada uma garrafa de cerveja meio vazia, o que indica que ele tinha bebido. Mas foi muito pouco. Possivelmente, ele não estava embriagado. Além disso, não foi indicado que ele fez uso de drogas pesadas. Talinda postou um vídeo em seu Twitter, um vídeo do cantor, 36 horas antes de se matar. Na filmagem, ele aparece feliz e brincando com seu filho e família. Possivelmente, foi uma das últimas imagens capturadas do cantor. Bom, de uma forma geral, buscamos retratar aqui os últimos dias de vida de um dos grandes vocalistas que o mundo já viu. Espero que tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.